Olá viajantes, tudo bem? Então estou hoje aqui nos pavilhões da Festa da Uva que começou ontem aqui em Caxias do Sul a 33ª Festa da Uva Eu vou entrar agora nos pavilhões e vou mostrar tudinho pra você então vem comigo Caxias do Sul está localizada na Serra Gaúcha e é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul Boa tarde, tudo sóia? Com licença Pode passar? Ok Tem uma boa festa? Tem uma boa festa Obrigada Na chegada a gente recebe essas uvas aqui Eu não Eu não Eu não Eu não Logo na entrada do parque são servidas uvas doces e bem geladinhas e à vontade Para quem nunca ouviu falar a Festa Nacional da Uva é o mais dinâmico símbolo de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos que fizeram da região sua morada Vem da Festa da Uva Obrigada Muito bem-vindas Aproveitem o passeio Obrigada Olá Bem-vindos à Festa da Uva Obrigada Aproveitem o passeio Obrigada Em cada edição milhares de pessoas ficam imersas na cultura gastronomia diversidade e alegria do nosso município E este ano acontece a 33ª Festa Nacional da Uva que começou em 18 de fevereiro e vai até 6 de março agora de 2022 Então além de toda a comunidade a cidade se envolver neste clima de festa tem os pavilhões onde são exibidos empresas da região tecnologia parte de cultura shows é bem interessante e no centro da cidade além das decorações nas lojas para entrar no clima existem também desfiles cênicos que são muito bonitos e estes acontecem à noite eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo os horários de funcionamento dos pavilhões os valores e também para o desfile os horários e dias que tem desfiles porque não é todas as noites estão seguindo aqui na festa da Uva que são os expositores que vendem roupas e seus produtos para o desfile Tchau, tchau. Este é o espaço das empresas Randon, cuja sede é em Caxias do Sul e é uma das maiores empresas do Brasil. E as empresas Randon estão presentes em mais de 100 países e em todos os continentes. E neste espaço podemos apreciar uma bela vista de Caxias do Sul e melhor ainda no pôr do sol. Também pode contar com um bar e choperia. Caxias do Sul E ainda pelo lado externo dos pavilhões, a gente pode seguir até esse parque de diversões. E atrás dele, ou na frente, não sei como, conforme o ângulo, tem esta imagem de Cristo chamada Jesus Terceiro Milênio. E dali então a vista da cidade é mais bonita ainda. Tchau, tchau. E que tal este pôr do sol? Lindíssimo, não é? E assim anoiteceu e voltamos para a área interna para terminar de conhecer aí o que estava exposto. E depois demos uma passadinha onde tem a réplica de Caxias do Sul em 1885. Ah, está muito escuro, nem vai dar. E aqui é a réplica de Caxias, as casinhas, mas está meio escuro aqui. E aqui é a réplica de Caxias do Sul. Então, encerrando aqui minha visita aos pavilhões da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul. Então, o que você achou? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Tchau! 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 Tchau!